Fala galerinha do YouTube, beleza? Tem Game Kids aqui pra mais um canal e vamos trazer aqui esse vídeo aqui. Tô gravando domingo, mas eu vou postar isso segunda-feira. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe pros seus amigos e vamos lá. Quando a sala estiver cheia, eu volto. Vamos galera, eu ia começar... Ah, não. Ia começar até a mistar, tá? Agora é a partida normal. Sim, agora é a partida normal. Esse vídeo tá sendo segunda-feira, né? Eu tô gravando domingo, repetindo. Porque segunda-feira eu não quero gravar porque eu quero gravar outro jogo. Vocês já devem saber. Vamos começar aqui com oito pessoas mesmo. Ah, não, 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 não. É polos. Ah, ah! Só quando eu começo a gravar... Não, eu vou falar pra galera. Não. Tá gravando o meu, né? Tá. Tá gravando o meu. Meu Deus, tá dando um like agora. Vamos arrumar aqui. Ixi. Ixi! Deixar tudo aqui, já. Vem, vai, vai, vem, 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 vem. Só montar a luz, só montar a luz. Meu Deus! Porque toda vez que eu vou gravar o jogo e vou enviar, eu sempre sou impostor. É, isso é sorte minha. É só matar. Andar. Um, dois morrer. Eita! Cadu... Como é? Escritório. Escritorio. Não deu tempo de reportar, pois reportaram antes. Só o chão. Ah, é verdade. Daniel. Hitman. Purple Guy. Meu parceiro, de novo. Meu parceiro, que são várias vezes que eu tenho um parceiro. Clovis Adem, Iago Adem, Iago Adem, lixo, como vocês podem ver, vestiário e eu vou de skip. Esquipei. Eu esquipei. Eu não tava vendo o chat, me pedindo um salve. Ah, ele salve pro amigo do... Do meu amigo do Discord, que é o Rafael. Acho que é o irmão que eu vi lá. Deixa eu dar uma olhada lá. Mandei o salve já, cara. Manda salve pro... É o irmão. É o irmão dele que... Que se chama Rafael. Acabei de olhar no desconte. Aí, foi. Resolvido. Podia sabotar, mas era elétrica. Eu vou me estancar aqui. Pra dizer que... Que tão fechando tudo. Tem gente pra lá. Fechou o laboratório. Deixa eu ver. Ninguém. Vamos lá, galera. Ui, tá. Hitman caiu. Vamos ver. Ninguém morreu. Eu e o Roxo tamo juntos. Nós somos os policiais armados. E daqui é que matou qualquer um. Que susto. Eu não posso matar, senão o azul vai desconfiar. Ixi, falta pouco até esse. Eu mato. Oi, acabou. Mas já acabou a Jéssica. Agora vamos de tema. Mas... Eu vou chamar a galera pro tema estátua. E eu já volto. Vamos lá, galera. Criando o número HQ. Deixa eu fazer a configuração aqui. Agora vai ser tema estátua. Ou seja, a gente vai ficar parado. Pra gente... Deixa eu mandar o... O código lá pra galera. Vamos lá, galera. Chamar o código... XDGS. XDGS. Ah, eu acho que eu sei porque o cara... O cara bugou o PC dele. Por causa das partículas de negócio. E aí, cadê? Eu só não gosto de youtuber não. Olha isso. O que ele entra já aparece. Aí, ô Daniel. Quando tiver cheio eu volto. Amanhã... Ó, já tô falando de novo. Segunda-feira é... É o que vocês estão vendo agora. É o vídeo. E agora sim, vamos pro tema estátua. Tá tudo configurado aqui do lado. Não tem problema nenhum. Vou postar amanhã. Bom, nunca sou impostor de segunda. Como vocês virem... Sera, assista todos os meus últimos vídeos. Você vai ver que todos eles eu sou o impostor de primeira. Eu acho que quase todos. Vamos ver quem é o impostor. Quem é o carteiro. Opa. Lixo, Purple Guy, Daniel, Câmeras, Hitman, E, I, Z, 1, K, 4, Léo, Clóvis, ADM e o... Ciano que é branco. 20 segundos. Preto. É o preto. Ok. Preto. Sabe por que eu falei? Quem é o carteiro? Porque ele te entrega um imposto. Entendeu? O imposto. Ele entregou o imposto aqui. Carteira. Ué? Ué? O Ciano sem nome votou nele. Qual o nome do Ciano? Perguntar dele se alguém reportar sem querer. É o Ciano. A gente não pode se mexer quando o Ciano... No space. Ciano não. O preto. Se a gente pode ficar andando por aí. Ficando até aqui. Quando eu vou fast. Ou seja. Speed ranos. Se a gente vem andando é... Creu. 20 segundos de cooldown. Acho que... Meu Deus. Meu susto. O objetivo é terminar todas as tasks o mais rápido possível. Para a gente consertar a nave e não morrer para o impostor. É, status a gente não pode ficar andando. É tipo... Ah não. Reportar sem querer. Matou andando? Oh, Skipper. Não entendi nada. O cara reportou, mas matou certo. Ele se mexeu com o CH. Olha isso. Cadê? CH. Ele se mexeu com o CH. Não, não vou tirar ele não. Deixa ele. Se cometer de novo, a gente tira. Antes eu fazia uma vez. Acabou. Agora é só correr. Pode se mexer enquanto estiver parado ali. Chato que não deu... Podia terminar a task. Tão bonitinho. Ainda mais tem 3D aqui nos efeitos. Efeito 3D aqui. Para deixar bonitinho até. O jogo parece meu 2... É 2D. Só que ele é tipo meu 2.5D. Na descrição eu vou colocar o Discord aqui. Onde eu chamo a galera. Para jogarem. Tava parado. Tava parado. Tava parado. Ele parou depois que teve um. E... Mas depois ele parou. Agora vota nele. Agora vota nele. Agora vota. Quem foi que morreu? Verticulado. Verticulado. Serviru. Ele tava andando. E na minha visão ele tava paradaço. Muito. Aí depois ele se mexeu. E na verdade ele nem se mexeu. Ficou parado. Tá errado isso. Tá errado. Próxima partida. Cadê? Se não é trial suficiente aqui eu mando lá no Discord. Opa. Tem que entrar no pessoal aqui de novo. Tem que entrar no pessoal aqui de novo. Não. A visão toda já é normal. Será? Vamos pra próxima. Vamos lá. Não vai ser eu. Se fosse o primeiro seria eu. Eu teria matado... Não consigo ser depois da primeira. Ué. Cadê o gravador? Ai que susto. Eu achava que o... O gravador tinha parado de gravar. Quem é? Vamos ver se alguém entrou de novo aqui. Acho que não. Tá as mesmas pessoas da partida passada. Não pode... Não pode fazer... Desk. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E aqui é um Gameplay. Só depois... Que aperta o botão. Depois que aperta o botão pode fazer. Os caras não entenderam ainda. Os caras estão errando tudo. Faço um ASTS com dois S. Meu Deus. Vai me deixar maruquinho. É o Ciano, né? Então... Agora é o Ciano. Eu posso falar certo. Deixa eu ver. Conta aí, galera. 20 segundos. Que ele não pode sair de lá. Por nada. Enquanto que eu tá 20 segundos, vocês começam a ficar preocupados. E o Ciano tá lá em cima já. Mas o que é isso? Dá uma... Acalpadinha assim. Bem bugante. Parei, eu parei, eu parei, eu parei, eu parei. Meu... Minha bisteca do céu. Minha bistequinha. Não pode usar tubulação. Espero que ele não use tubulação no sabote. Sabotar? Já leva um take aí. Vou botar o Purple Guy aqui. Ai, que chato que não dá pra ver aqui. Eu nunca sei onde fica aqui. Eu não sei. Alguém veio dali. Calma. Ai, é o Daniel. Eu não sou da cabeça. Descris. Eu vou deixar tudo no... Bom, tio, hoje eu corro com o tia na cara da tia. Eu posso ficar parado eternamente. Olhando o Admin. Eu posso ver se tá usando o tubo ou não. Mas é melhor... Não ficar dando mais gostei. Falta poucas tasks. O bom que a galera aqui tá querendo jogar mesmo. Fica parado verde. Ok. Deve ter saído do negócio. Ele pra mim tava parado. Ele pra mim tá... Tava parado. Ele correu e depois parou. A revisão de todo mundo é meu largado. Mas vamos skip. Essa é a primeira penalidade dele. Tem que ter duas penalidades, pelo menos. Se a segunda penalidade for uma... Não tô andando ou o tubo fez alguma coisa. Tem que expulsar. Pode ser. Assim é mais justo, né? Vou ter duas penalidades. Parece que pode andar 20 segundos de cooldown. É muita coisa. Acho que eu vou diminuir pra 15. E eu vou seguir a galera. Eu quero morrer. Não, eu fiquei do lado de fora. Parece que elas festas que você quis participar e todo mundo... Entrei você, não? Aqueles de desenho animado que eu não sei se tá uma. Pica pau, não sei. Fica parado aqui, ó. O que que eles vão fazer? Mano, fica aqui. Ele não consegue ver de lá, de dentro pra cá. Ok. É um preto. Mas ele tá parado. Ué. Pode ir. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha ele aqui. Abri pra ele. Pode correr. Entra. E para. E para. Ai. Ai. Calma. Volta, 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 volta. Vou ficar aqui dentro, gente. Pessoal. Vamos na frente. O engraçado é que o corpo ficou bugado. Ficou do lado de fora. Parei. Corre, galera. Corre, cutinha na casa da tia. Eu vou colocar o Discord na descrição. Passéis que quiserem jogar comigo. Ih, perdemos. Sete minutos. Ah, eu gosto de gravar meia hora de vídeo. Quando começar eu volto. Maravilhoso. 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 Maravilhoso Um vídeo de dois impostores E de um sou eu Nossa Ah, nem abaixei o tempo de cooldown Mas tudo bem Se não me desinscribo Ok, não vou te matar, não Vou te matar Eu matava você, não me desinscribo Sou eu, sou eu Laranja Laranja, laranja, laranja Bota É laranja Seu primeiro Ué, o branco botou no ciano E ciano botou em mim Tem coisa errada aí Vamos lá Para a partidícia Vai, cadê o lixo Agora que eu percebi Mas vamos lá Eu tenho que ficar parado aqui Eu vou ficar aqui, ó Eu não posso ver nada Não posso ver nada Olha que legal Como fica aqui Ninguém que segue Vê É só o Nick Agora sim Se eu venho andando Eu mato Tá andando Tá andando Oi Oi Tá andando Epa Eu vou espaçando em mim, viu Cadê ele Não, não vou por aqui não Vou lá para a de mim Matei Tá andando Tá andando Tá tudo gravado Só tudo que eu matei Alguém agora Não vou dar Uma culpa Ih, caiu Ih 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 Você mexeu o mato Você mexeu o mato Vou ficar aqui Qualquer um Dois 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 Não, pode ir Pode ir Pode ir Eu podia fazer a luz Mas não pode Sabotar Vai, vai Ali dentro Tá bem Demais Que cinto Matei Opa Andou 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 Desce aí Só a reclamação Do bug Às vezes Eu tô Sortudos Dois Vamos ver Tem Não sei Quanta pessoa Tem Mas só sei Que tem Vai continuar Aqui Dizem que eu fui Vim Bora Oi 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 Ai Parou No Parou Parou Pronto Vou Dar uma voltinha Por aí Falta Duas Barras No teste Olha Feijão Feijão Na cara Dele Engraçado Quantos corpos Tem aqui Um Dois Três Ok Ai Ele parou Ai Desculpa Matei Mas parou Foi no puro impulso Deixa eu dar uma olhada Quantas pessoas Tem aqui Embaixo Cinco Pessoas Foram Passe Tem Enfim E Que Que Você Fez Aí Ele Fugiu Não Vou Aqui Tomou O susto Aproveita e sai daqui o mais rápido possível. Ele tomou um susto de uma boa escatéria. Vou ficar atrás daquele lugar porque ninguém vê. Esse daqui deve ser task. Ele tá esperto. Andou. Eu vi andando. Eu vi andando. Matei parado pra vocês. Vamos ver. Você se mexe, você se mexeu. Próxima partida. Provavelmente a última. Próxima sala. Skelt. Vamos pro Skelt. Deixa eu chamar lá a galera. Eu vou chamar lá a galera. Vamos ver. FA. Eu não sei se precisa toda hora, mas eu vou mandar. Como que? FA. Cadabra. É esse meu. FA. Cadabra. Ixi, eu não vejo a sua mensagem na mão. Vamos lá. Vamos lá. Vou mandar aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Pra vocês verem a conversa deles enquanto eu faço o meu negócio aqui. Não vou ser, Vitor. Deixa eu ver. Ai. Ai, a gente entrou. Vou ver o outro aqui. Eu vou mandar lá no Discord. Eu tenho dois cores, mas não é o que eu chamo, mas é esse daqui. De cada um que apareceu na descrição. Mandei lá no Discord. A pessoa entrou. Ok. Ele tá sim. Ah, daí é só eu pôr pôr ele. Mas ok. Vou esperar a galera e já volto. É, agora no Discord fica diferente. Pelo menos alguém pode entrar na tubulação. Não. Vermelho, vermelho, vermelho. Ah, por favor, eu sabia que era o fel. Vermelho. Não. Homem decência. Eu falo isso na Vox, né? Vai querer. Vai fazer. O teririca. Teririca que tem, mas. Estátua. Ok, então. Vox. Ok. Ok, ok. Vídeo. Vermelho. É o... Yes. Ready. Ready, go. Ready, go. Tá faltando os vídeos de Sonic aqui. Aqui eu graço nas semanas, nos dias de semanas. Tem que lembrar que é o vermelho, que às vezes eu tenho um problema de memória que eu esqueço as coisas bem rápido. Não precisa arrastar, é só clicar. Vermelho. Bom que o Skelds já é bem matado. Vem embora, vem embora. Vem embora. Meu Deus, o que que eu tenho lá no mouse? Opa, opa, perna mata, eu. Não precisa conseguir matar. Vou vir para a minha sala. Que é a segurança. Próximo vídeo, eu vou chamar uma pessoa de Cal. Na Cal, semana que vem. Vou chamar uma pessoa para Cal. Ver se ela pode Cal para a gente jogar junto. É uma vez por partida, ou seja... Onde tem corpo aqui? Tá vendo que aparece o repórter aqui? Mas não vejo nenhum corpo. Ó, repórter. Tá por aqui o corpo. Vai na frente. É o quadrilinho. Vamos lá, galera, última partida. Vamos lá. Se ele matou. Vou reportar que eu vou falar do salvo geral. E esquecer do salvo geral. Gente, o Bangtan, o Leo, o Purple Guy, o Hitman, o Daniel. Estou repetindo de novo. Câmeras, Rafael, o 52A. O doido está muito baixo. Faço as ternas. Não vale 20 segundos. É muito tempo até... Pois aumenta. Essa é a última partida. Mas... Depois eu faço. Faço isso. Vou botar 20. Ué? Só... Eu nem botei. Eu só vou ficar parado. Você não morre. Não importa o que acontece. Não importa o tempo de cuidar. Você pode morrer de qualquer jeito. Se botar um minuto. Então, é assim, no máximo. Você consegue fazer tudo rapidinho. Eita, o cara saiu por... Por o que mesmo? Esqueci. Vamos lá. Caraca, muito de gente. Já morreu? Deixa eu ver aqui. Não é de mim. Eu parei, hein? Eu parei. Eu não sou bobo, não. Olha seu nick ali. Vamos lá. Olha ele. Passou pra cá. Tem alguém no armazenamento. Pelo menos. Ah. Só tem eu e o cara? Sério? Não? Ai. Faz as testes. Por favor. Vamos lá. O café está voltando. Não pode guardar caixão. Tem que dar mais voltinhas. Por aí. Ele quer trolar. Mas ninguém vai se mexer. Ai, ai. Aproveita. Ai. Desculpa. Ele foi pro escudo, armazenamento e voltou pra cá. Ele sumiu. Ele sumiu. Foi pro lente de segurança. Ele foi pra elétrica. Foi pro motor. Encontrei na segurança. Foi pra cima. Voltou pra cá. Eu não vi ele passando por aqui. Eu tava dentro pra cá. Eu não vi ele passando por aqui. Se passou. Depois eu vejo no vídeo. Faltar uma. Desc. Pode ver. Não é minha. O vídeo está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ganhamos. Já tá mandado. Vou mandar de novo. Pra deixar ele feliz. Salve pro Rafael. Salve pra você mesmo também, Daniel. Tchau, galera. O quê? Tchau pro vídeo. Quando sai o vídeo? Amanhã. Eu fiz isso aí amanhã. Fala nona, jazona, nona vez. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe. Dá like no vídeo aí, ó. Dá like no vídeo. Assista esse vídeo até esse finalzinho aqui. Que você vai adorar. 53 minutos. Cara, não vai. Se inscreva no canal do Game 15. É, se inscreva, sim. Se inscreva, sim. Oh. Se inscreva, sim. Obrigado por assistir o vídeo. Falou. Se... Ativa o sininho. Meu Deus, ele sabe tudo. Tá faltando. Tá faltando. Calma aí. Tá faltando. Ele não descobriu o que que tá faltando. Aê. Acertou. Aê. Compartilhe o vídeo. Eu quero chegar. Quero chegar. A meta de... 50 inscritos. Compartilhe o vídeo. Nas redes sociais. No... Não quero... Que tem problema. Faz tudo que tá pedindo. Eu quero chegar a meta de 50 inscritos. Obrigado por assistir. Obrigado. E... Fui. Tchau, pessoal. Uau. Obrigado.